Boa Esmaltinha daqui com vocês o Bandkpa e sejam bem vindos a mais um Sun T-Rolls! Bem no ultimo Episódio as tropas do Geniac atacaram-nos e levaram-nos a nossa Quinze e vamos lá mais uma posição Vamos lá com o Meta Espera aí Se não há muito problema, eu preciso se familiarizar com como funciona a simulação Eu acho que se eu vejo que os mudanças para o código vão ter lugar quando você faz um pouco de tarefas para mim Eu deveria ter um cuidado mais forte sobre os programas de ZIN Tudo bem, mas eu melhor vou sair daqui Será que é só para falar com ela? Vamos à simulação agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uhhhh Eu adoro estar a subir paradis Geeeeeeeeeee Ei, caralho! O que queres? 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 Talvez. Mas há milhares de vidas. Se ele te diz a verdade, qual é uma vida para o maior bom? Você parece apenas como Julius. Ele era certo. O que queres? Oh, dada. Isto está a virar confusão. Mas há uma batata. Não está, né? Eu tenho uma pergunta séria de porquê o artilha de robô está em torno de... Eles podem desligar as simulações no seu vento. Não explico isso, é só b****. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sei onde eles estão mantendo, Kinsey. Keef, nós tínhamos um desafio. Agora, o que eu deveria fazer com um garoto pequeno garoto como você? Tô aqui. Encontra o seu requiem, Sr. D. OU! Onde é que ele nos voou? OU! O que é que amei? Nós temos que encontrar um chave. Miller, fala comigo! Miller? Miller? Parece que sou de uma forma. Sim. Estás sozinho, não tens barra de vida, nem tens coisa, nem sei para onde é, mas é efetivo né, por aqui e por lá e acabou. O que é aquilo? Uma gaja? Não é uma gaja? Um gajo é o que? Um gajo é um de vocês. Não é um gajo. O que é isso? O que é isso? Eu te digo, você é um maldito filho de puta. Vem, vem. Eu estou tentando salvar a sua vida. Você nem poderia salvar a sua própria. O que é isso? Vem, vem, vem. Eu te dou uma escolha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso. Claro. Por que não? Bem, Prez? Nós temos visitantes. Estamos indo embora. É melhor do que você. Isso, hein? Ele vai paura. Ele pensamos que todos vamos para a matar ele. Mas podemos abrir ele pela ponte. Ele é o único que pode ajudar, meu amigo. Vou por aqui fazer o que? Ah, abri a porta aqui. Mais alguém? O que é esse lugar? Uma torre de transmissão. O que ele vai fazer com a torre de transmissão? Ele é um homem louco com um microfone. O que você acha que ele vai fazer? Senhoras e senhores da América, a threat está em frente a nós. Uma presença alienígena está levando seus amigos e família. É todo o que você conhece, todo o que você vê. Zinyak está fazendo você pensar isso, Keith. Não se engança a ele. Keith, escuta para mim. Esse zinyak é ruim de vergonha. Você! Eu disse que ia embora! Get the fuck away from me! You're not gonna kill me, motherfuckers! Shit! After him! Target scams. A fucking cara de transmissão. Oh, shit. Eu fui embora! Meu Deus, vai sim! Eu te falei. Eu vou pegar... Vou pegar... Merdas! Tuivo, eu já não tenho muita munição cara, já tenho que comprar munição, com certeza Show Caralho Caralho utyام Oi Caralho Será que dá para pegar, dá-me isto? Tô, 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 tô Caraca, tô aí Ah, caralho, não tava aqui gente, como é que tava aqui gente, não tava quase Soon, the whole world will know the truth The satellite's what's control and keep You take care of it, I'll handle him I'll take out the seeds The what? The floating things I'll take out the fucking floating things I'll take care of it You did it, the shield's down Ah, caralho, anda logo, destrói No, the brainwashing is too ingrained I have to beat it out of them If you want to know where your friend is, now is the time to ask Where's Kinsey, Keith? Where's Kinsey for Kinsey? Jesus Tell me, Keith Caralho, vou jogar a WD do MF She's in O que aconteceu? Keith, I think you have some unresulted issues You don't know what happened to the kid, now come on, we've got to save Kinsey Okay, wish we could call Roddy Vahel No one calls Roddy Vahel He shows up where he's needed most Let's go He's alive Okay He's alive 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 Caraca! Mas primeiro, antes de ir aqui, seria de... Ir aqui e comprar uma merda de umas armas. Eu não tenho armas. Ou era ali? Caraca! Eu vou sair aqui com a ver amanhã. E vou sair aqui com a ver amanhã. E como é que hauses tranqüisto? Ah, compra a missão! Out of orders... Ah, está agora! Sniper! Uuuu... Eeeh! Tenha esta arma? Caralho! Xê! Não? Como é que eu saio daqui? Sai daí! Vem! Quando as coisas estiverem difíceis, vocês já sabem! Vou usar aquela arma! Ai caralho! Isso aqui vai se matar! Eu só não sei onde é que se compra a roupa aqui! Caralho! Jesus! Zoooooo! Jeon! Eu ando mais que um carro! Calma! Vá! Vá! Jesus! Zoooooo! Caralho! Caralho! O que foi isso? Oh caralho! Aéh! Sim O que é isso? O que é isso? Aqui eu vou! Ok, então. Eu vou seguir a Sid. Eu vou hackar o código para descobrir onde o Sid está indo. Não, você não. Deixe o Sid fazer o seu trabalho. O que é isso? Toma! Espelhos? Eu tenho que pensar. Parece que esse Sid is conectado com algum tipo de... ...secret room. Secret room? O que é essa mulher? Vamos lá para ir para o rabbi? É isso. Isso é o lugar certo? Absolutamente. O que é tudo isso? Um mapa da simulação. Onde estão todas as chalelas? Se fosse fazer o mapa mais compreendente para você, eu poderia criar um hologram. Não, não. Nós estamos bem. Então, você pode encontrar Kinsey? Em teoria, sim. A parte de tempo consumindo vai identificar Kinsey's brainwaves em um rio de outros dados. Encontre o que parece o mais abanormal, provavelmente é ela. Insultante, mas acurante. Boa sorte. Boa sorte. É verdade. Este lugar? F***-me. Mesmo. Voltamos para aqui. E não temos super poderes. Kinsey, brilhante. Vamos para o acidente. Se você quiser falar com o meu marido, ele estará em casa esta tarde. Kinsey? Diga. Eu tenho medo que não tenho muito de uma mão verde. Oh. Você pode me ajudar a ter essa bulb para sentar certo? Você ficou completamente louca? O que? O que você está fazendo? Certo! Estou sendo captada por... Kinsey? Man, ela não está voltando com você agora, não é? O que deve ser um deco. Isso é inteligente. Vamos ver se há mais. Isto é um carro. Tá, tá. Ah, pois. Não tenho... Tenho... Ah, não há. Não tenho só para poderes aqui. O que eu ia fazer? Eu tenho outro Kinsey aqui, mano. Ah, eu... Espere! Ah, f***! O que está acontecendo? O Jacob tem uma residência dinheiro. O Jacob tem uma residência. Não háammãe. Não háammães. Ó, eu estou retornando. Não háammães. O Jacob tem uma residência destation. Não háammãe... Não háammães. Eu estou na rua. Isso é o verdadeiro você. Ahi, esse bomba foi claro que era uma perda, não era? Acontece a cidade. Certo! Eu tenho um ex, eu vou ensinar essa coisa. Ah! 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 Não tenho que encarar aqui. Espere um minuto. Deve não ser morto. Não em mente de Kinsey, não. Ah! 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 O que é que é? O que é que é? Olá, Shenzhen. Aqui tem as caixas de palco em toda a cidade. Eu vou continuar. Se você realmente quer que ele se feche, você tem que levar eles todos fora. Eu vou enforcer as ruas que fazem a nossa sociedade a máquina bem-oilada que ela precisa ser em ordem para nós todos. Nosso mundo é tão fresco para nos confundir a ordem natural. Agora temos de destruir isto. Minha, você precisa colocar uma arma na minha cabeça ou eu serei que vou colocar uma cava na sua cabeça. Eu te digo que essa simulação está fechada. Oh, oh, espera um minuto. Música para os meus olhos. Eu deixei você algo em uma arma. Uma menina de apoio. Uma menina de apoio. É o seu dever de garantir que a necessidade de todos os homens. Oh, finalmente. Música para os meus olhos. Eu te disse que não há armas. Mas o poder da música pode enfrentar todos os obstáculos. Mas se nós montamos isso com o rock, pode ser worth a conta. Música para vocês. Música para os meus conhecimentos. Música para os meus jailos. Música para os meus eleitos. Suga este indignos. Música para os seus inimigos. Música para os seus atende. Música para fecha um papel. embora os modos dos outros. Música para ela. Música para a میں. Oh! Eletronica, olha o gajo como está a dançar. Obrigado. Apenas o suficiente para manter a integridade da cidade. Para garantir que as nossas mulheres e crianças vão sair. Oh, sim, eu posso parar o signo. FIER HANKAG! Me! Olha os gajos a fazer essa, é com os carros também. Gostaria muito de fazer beatbox, mas não consigo fazer muito bem. Não consigo fazer beatbox. Não consigo fazer beatbox. Agora sim. É isso aí, é isso aí! Ué, caralho! 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 Sabe a minuto! A hora de partir para a parte 2 de nossa faz... A União! A Sam Hill? Eu pensei que era uma festa! Ah, onde está a dada? Eu vou dançar. Eu vou dançar. Você quer dançar? Dança comigo. Ei, eu tenho uma nova pista para você tentar. De novo. Eu vou dançar. 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 Tu 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 Oh caralho Caralho Não esteja mais o telefone Um 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 Kenzie Vamos sair daqui Ei você Um 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 Tanca dos A Direcidora Então Está Um A Just A A Red Not Foi até fixe. Ai foi muito fixe, por acaso gastei. E ponto maldinha. Espero que vocês tenham gostado. Podemos gravar obviamente. Eu odeio os anos 50. E ponto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deem aquele like. Inscreva-se nos seus inscritos. E tornem-se uma raposa. E isto é tudo. Com vocês é Ruben de Capa. E fui.